E como nós dizíamos no início, hoje nós temos motivos especiais na igreja, ela está ornamentada de maneira diferente porque nós estamos hoje celebrando a memória das pessoas que nos deram a vida nós estamos aqui porque existiram homens e mulheres que um dia se amaram que um dia lutaram, batalharam, viveram nesta terra, trabalharam a nossa mãe terra e aqui estão alguns símbolos muito, muito importantes da vida, do dia a dia de nossos pais, de nossos avós ou nossa mesmo, porque nós temos muitas pessoas maduras que viveram, que conheceram muito de perto tanta diferença que existe da vida de hoje para a vida de algum tempo atrás na verdade, até uns 40 ou 50 anos atrás a vida era sempre a mesma passavam-se as décadas, os séculos e não havia grande modificação dos costumes ou na vida das pessoas toda essa modificação aconteceu agora, nas últimas 4 décadas principalmente nos últimos 30 anos em que o mundo deu um salto muito grande em tecnologia, em conhecimento que é muito bom porém, não devemos esquecer, não devemos deixar de lado o passado a memória é muito, muito importante nós só podemos nos conhecer se nós preservarmos a memória a cultura, a vida os costumes isso é muito importante quem não tem memória é quem está em surto quem está fora da realidade alienado essa é uma pessoa sem memória nós precisamos guardar na cultura e na vida das pessoas o passado quem não conhece o passado não tem perspectivas para o futuro e não vive bem o presente isso é muito importante nós guardarmos memória de onde nós viemos para nos conhecer quem somos por que estamos aqui quem nos trouxe a vida como era a vida dessas pessoas para podermos entender o futuro aqui estão muitas coisas que muitos de nós viveram no dia a dia e que muitos vivem até hoje porque se a gente imaginar que aqui estão coisas que pertencem ao passado nós estamos enganados muitas pessoas nos mais diversos países e nos mais diversos estados brasileiros vivem esse mundo ainda com todos esses objetos em pleno século XXI para quem conhece alguns estados brasileiros sabe que isso aqui faz parte do dia a dia das pessoas a chuva começa no nordeste e é bonito de ver as pessoas saírem com enxada nas costas cantando felizes vão trabalhar a nossa mãe terra vão semear cheios de esperança rezando pedindo a Deus que as chuvas sejam abundantes para que eles possam colher bem e garantir o sustento da família as vendas que vão trazer o dinheirinho necessário para a sobrevivência tudo isso faz parte da vida de muita gente há pouco tempo atrás eu trabalhei dois anos numa cidade chamada Anapurus no interior do Maranhão no ano 2004 e 2005 das 47 comunidades que eu tinha como capelas da nossa igreja matriz dessa cidade 30 comunidades não tinham luz elétrica as casas eram todas cobertas de palha feita de taipa uma ou outra tinha telhado telha de barro seca as nossas igrejas eram de barro batido no chão buracos nas janelas esteira para proteger da chuva e as pessoas viviam exatamente isso que nós vemos aqui ainda hoje então não faz parte do passado faz parte ainda do presente de muitos irmãos e irmãs e aqui nós temos coisas bonitas que nos lembram com saudade muitas vezes com saudade do passado o pilão que servia para café milho arroz os ovos que todo dia a gente ia no galinheiro colher cheios de felicidade será que hoje vai ser boa produção eu vinha com a cesta cheia o parou para fazer a polenta a máquina de costura da vovó parece que nós estamos vendo a mamãe e a vovó rodando a máquina de costura fazendo a roupa dos filhos e netos a chaleira porque de manhã cedinho vinha aquela fumacinha gostosa e aquele cheirinho gostoso de café tem coisa melhor do que isso o manjolo ainda encontramos por aí em memória mas muitos ainda funcionam mesmo que artesanalmente e que é bonito a engenhosidade do homem o ferro de passar roupa de brasa hoje está tudo tão moderno mas isso ali fez parte da vida das pessoas das donas de casa o despertador para todo dia de manhã bem cedinho despertar se o galo não despertasse antes despertar antes que o sol ficasse forte todo mundo ia trabalhar e como eu digo é São Francisco que nos ensina a falar assim a nossa mãe terra generosa bela que nos sustenta a máquina de moer café moer pimenta o lampião para iluminar luz elétrica não tinha de madrugada se acordasse tinha que acender o lampião que se saísse no escuro tropeçava no capitão e era água para todo lado se ele não tivesse embaixo da cama a leiteira que passava a carrocinha a charrete buscando o beijo tudo isso faz parte da nossa vida também e é bonito te recordar hoje nós estamos nessa missa fazendo um agradecimento a Deus agradecendo para aqueles que viveram no passado lutaram tanto batalharam tanto e através do seu amor nós estamos aqui foi porque eles existiram porque eles lutaram que nós estamos aqui hoje presentes nossa missa é sim ação de graças a Deus por eles terem existido por Deus estar sempre presente na nossa vida nos sustentando o mundo mudou mas nós não podemos esquecer do passado eu volto a dizer quem não conhece o passado não tem memória do passado não vive bem o presente não tem perspectivas do futuro é a memória que nos dá uma personalidade é a memória de cada um que nos torna únicos porque cada um tem um feixe de experiências vividas desde pequeno lembranças momentos vividos e convivendo com os outros nos traz essa experiência que nos torna individuais somos sim únicos porque cada um é uma pessoa com essa ou aquela experiência somos diferentes uns dos outros irmãos porque todos filhos de Deus mas únicos numa individualidade numa personalidade construída através guardemos bem nossa personalidade é construída através da memória de tudo o que nós vivemos sentimos e fizemos por isso é tão importante preservar a memória os costumes as lembranças e é o que nós estamos fazendo hoje felizes neste domingo nessa missa sertaneja em que a nossa igreja neste sábado e domingo escolheu especialmente cada segundo domingo do mês de julho para trazer a memória e festejar nessa festa julina porque não é mais julina festejar o passado louvado seja Deus louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo creio em Deus 1500 e as